e aí meu deus olha o vento aí gente tá carregando tudo gente ai meu deus a barra da ficha e aí tá pesadinho viu gente vai na ver a outra dessa onda vai bem vai bem que é um corão para o estrado gente olha aí e apareceu o almoço do dia olha aí gente o coro coro listrado não passou e aí gente ó é isso aí tá servido ó limãozinho ó 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